Olá, essa é a nossa primeira aula de introdução à linguagem SQL. Nessa aula a gente vai ver os comandos mais básicos e a gente vai ver como eles já são suficientes para a gente começar a fazer alguma análise e ter alguns insights com base nos dados que a gente está usando. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura sintática, dos comandos select from e dos comandos que ajudam a gente a filtrar, agrupar e ordenar os dados que a gente quer analisar, tá bom? Eu deixei aqui para vocês algumas palavras-chave, tá? Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que entender é que aprender uma linguagem de programação é parecido com aprender uma língua estrangeira, então você só precisa entender qual é a lógica dela, quais são as ordens das palavras nas frases, por exemplo. Isso já é meio caminho andado para você não se perder e não achar que você não consegue, porque definitivamente você consegue, tá? Então, vamos sem medo. Sempre confiando na lógica, você tem que olhar o que o código está te dizendo, tá? Se a gente tentar olhar pela perspectiva do código e da lógica daquela linguagem, a gente evita ficar pensando muito no que a gente acha que deveria estar escrito lá. Isso facilita bastante na hora de você tirar suas dúvidas e chegar nos resultados corretos. E por fim, só uma dica básica, a gente vai usar vírgulas e ponto e vírgula na nossa linguagem, não tem ponto final, nessa língua estrangeira que a gente está vendo hoje, mas elas sempre precisam estar no lugar certo, tá bom? Então, a gente vai ver isso, mas sempre fica de olho, porque às vezes é isso que acaba atrapalhando e dando erro nos códigos. Então, vamos lá. Para vocês acompanhar essa aula, é só vocês entrarem no link que está nesse slide e baixarem o código que já está prontinho para a gente trabalhar, ok? E aí, a gente já abre o DB Browser naquele projeto que a gente já tinha criado na aula passada. Bom, aqui eu estou com o meu projeto aberto, a gente tem as nossas cinco bases, tá? A gente vai aprender a renomear essa base aqui, já vou mostrar para vocês. E só para vocês entenderem, esse outro espaço aqui de vistas é um espaço muito importante, onde a gente vai guardar as tabelas que a gente mesmo vai criar a partir das nossas buscas, das nossas consultas à base, ok? E o outro lugar que a gente usa bastante é essa aba aqui, Executar SQL. Esse é o lugar onde a gente vai escrever os códigos, então, nesse primeiro campo, a gente escreve nosso código. Nesse segundo campo, vai aparecer a nossa tabela de resultado do nosso código e aqui vai aparecer os detalhes desse resultado, quantas linhas, por exemplo, quanto tempo levou para fazer essa busca. E se tiver algum erro no nosso código, essa parte aqui vai aparecer toda a cor de rosa vermelha, assim, para já mostrar que deu alguma coisa errada para você ver o que aconteceu, ok? Então, a gente vem nesses botõezinhos aqui, certo? Aqui a gente pode criar uma nova janelinha de código, por exemplo. Nesse botão, é só você passar o mouse por cima e ele já te mostra o que é. Então, esse é um botão que a gente precisa, que é abrir o arquivo SQL. Então, a gente vem nele, o meu código já está salvo aqui e já tem tudo aqui, está vendo? Tudo isso eu já escrevi para a nossa aula. Aqui a gente vai sempre salvar o arquivo, então, quando a gente fizer uma modificação, a gente pode salvar esse arquivo aqui e assim a gente não perde todo o trabalho que a gente fez escrevendo o código. Isso é muito importante, a documentação da linguagem te ajuda, por exemplo, a guardar códigos que já estão prontos. Você pode aproveitar em análises futuras, por exemplo, não tem que fazer o retrabalho, ok? E a outra informação importante é esse botão aqui, que por enquanto está desligado, porque a gente não tem nenhum resultado ainda, que é salvar a vista de resultados. Que, como eu mostrei nessa outra aba, a vista vai aparecer aqui, ok? Então, vamos lá. Essa, vocês vão ver assim que cada texto tem uma cor diferente, tá? Rapidinho só para explicar. Em verde, são comentários. Então, o que eu fiz? Entre os códigos, eu deixei o passo a passo, expliquei o que está acontecendo para facilitar para vocês acompanharem, não só aqui pelo vídeo, mas depois quando vocês quiserem fazer uma revisão, ok? Então, eu consigo fazer isso com dois comandinhos básicos. Então, se eu botar dois tracinhos aqui, eu consigo escrever um comentário, tá bom? Se eu quiser fazer um comentário de várias linhas, é o barra asterisco, tá vendo? Eu consigo escrever comentários de várias linhas, mas eu preciso fechar esse comentário. É como se fossem aspas mesmo, que eu estou explicando alguma coisa no meio do código. Então, eu abri aspas, eu fecho aspas. Ou abro parênteses, eu fecho parênteses, tá bom? E aqui ele, inclusive, indica, se eu esquecer de botar aqui, aí ele já vai buscar qual é a outra fechamento do parágrafo, por exemplo. Ele já vai buscar aqui, ó. Se eu esquecer esse aqui também, tá vendo? Ele já vai botando tudo. Então, sempre tem que lembrar de fechar os comentários, ok? Então, a gente vai começar pelo select, aquela palavrinha que eu já usei na outra aula. O select, ele é o que seleciona, tá? Tudo muito simples, é uma linguagem bem parecida com o inglês, tá bom? A gente só tem que encontrar um pouquinho a sintaxe dela, tá? Então, essa é a função principal para você fazer consultas na base de dados. Em geral, ela é a mais útil que a gente tem aqui para os jornalistas, tá bom? Mas ela não é suficiente, tá? Então, eu fiz aqui alguns exemplos para a gente praticar Eu escrevi a frase em português da consulta que a gente quer fazer E aí eu traduzo para o SQL, tá? Então, vamos lá. A frase 1 é Eu quero selecionar tudo na tabela IDEB 2017 Como vocês vão se lembrar, essa aqui é a tabela IDEB 2017 Então, o que eu vou fazer? A minha tradução é essa Select asterisco from IDEB 2017 Seleciono tudo Aperto aqui o botão de play Vai executar o comando Pronto, selecionei aqui, vocês podem ver Vou abrir um pouquinho É aquela tabela que a gente já viu algumas vezes aqui nessa aula Correto? Execução finalizada sem erros Resultado, 19.625 linhas Vocês sabem se a gente usar o Google Panilhas, por exemplo A gente seleciona a coluna inteira Ele me mostra lá embaixo qual é o total de linhas Aqui o SQL faz a mesma coisa Então, a gente tem o Select É o comando que selecionou alguma coisa de algum lugar Basicamente é isso Então, é como se fosse um verbo Mas ele é um verbo que exige complementos Correto? A gente já aprendeu isso em português, por exemplo Em SQL é a mesma coisa O asterisco aqui na minha frase Ele representa essa coisa E no caso, quando você bota o asterisco no SQL Você está dizendo o quê? Eu quero selecionar todas as colunas Tá? Então, asterisco Veio aqui todas as colunas Que a gente tem na nossa tabela Ok? E o from É o complemento De onde você quer selecionar Da onde você quer tirar essas coisas Nesse caso, é a base IDEB 2017 Entendeu? Então, agora a gente vai Eu não quero selecionar tudo Quero selecionar só algumas colunas Por exemplo A coluna do nome do município Que é essa daqui E a coluna UF Que é essa daqui Entendeu? Então, eu posso listar Em vez do asterisco Eu só estou substituindo pelas duas colunas Que eu quero Ok? Para você saber quais são as colunas Sempre recomendo o teu dicionário de variáveis por perto Para saber o que elas significam Para você selecionar a coluna correta Mas você pode ver aqui Como a gente tinha visto antes Aqui estão todas as colunas Na ordem que elas aparecem Da tabela original Ok? Então, aqui Eu quero nome município Eu boto uma vírgula Para mostrar que são duas colunas aqui Tá bom? Você vê que a vírgula está só Entre as variáveis Ela não vem nem depois do select Nem antes do from Isso é muito importante Então, vamos rodar Ok? Nome município E o F E aí, se vocês vão notar A ordem É a mesma ordem que eu botei aqui No meu comando Eu decidi Trocar a ordem Mas o que eu estou fazendo aqui? Nesse campo de resultado Eu não estou alterando a minha tabela Porque o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente consultando a tabela Estou fazendo uma query Então, a tabela continua lá Está importadinha dentro do meu projeto E eu só estou puxando o que eu quero Então, eu não fiz nenhuma alteração naquela tabela Ok? O que eu posso fazer é Salvar uma vista Eu quero salvar isso daqui Eu transformo isso em outra tabela Salvar como vista Outra tabela Ok Vista criada com sucesso Vamos ver Ela está aqui Está vendo? E ela só tem Dois Duas variáveis Que estão ordenadas Do jeito que eu quis Como vocês viram aqui Eu também poderia exportar essa tabela Para o CSV Por exemplo Que é o que a gente vai fazer no final Depois que a gente fizer nossas análises Então Uma das coisas que vocês podem entender também É que A ordem dos fatores das colunas Altera o resultado Onde elas aparecem Por exemplo Mas a gente não precisa se preocupar muito Com enter Ou espaços Ok? Porque se eu fizer Essa mesma busca Só que eu botar Enter Espaço A ordem Deixei uma variável em cima Uma embaixo Misturei tudo aqui Misturei não Eu só botei espaços Não misturei a ordem Ok? Desculpa Eu posso rodar Ela vai dar exatamente o mesmo resultado Então o espaço e o enter Ele não faz diferença Tá? O que faz diferença É que eu preciso selecionar tudo Se eu selecionar Só essa linha Vai dar erro Porque eu não estou indicando Eu só pedi para selecionar uma variável Mas eu não indiquei da onde O programa tem que puxar essa variável Entenderam? Outra coisa que vocês vão perceber é Que o select e o from Eles estão em azul E o nome das variáveis estão em roxo E o nome da minha tabela está em verde O verde meio azulado assim Né? Verde água Por quê? Porque são elementos diferentes da sua frase Como se você tivesse verbos, substantivos, adjetivos Cada um tem uma função diferente na frase E o SQL O DB Browser Ele já te mostra essas diferenças Para você enxergar Porque por exemplo Se eu fosse selecionar Eu escrevo aqui Ele já vai me ajudando inclusive Tá? Então eu estou digitando aqui o meu comando Ele já vai pensando Hum, acho que ela quer dizer select Aí ele já me sugere Ok Eu quero aqui From Ah, ela quer falar from Enem 2019 Você está vendo que ele está me mostrando esse aqui? Enem 2019 com filtro Quer dizer que é o nome da minha tabela Que está aqui Enem 2019 com filtro Ok? Mas se eu escrever errado aqui Enem 2019 Vou selecionar Deu erro E aí ele vai te falar qual é o erro Não existe a tabela Enem 2019 O que eu vou fazer? O nosso código ele foi escrito para facilitar Então o nome da base Enem 2019 É Enem 2019 Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Na minha base que eu já importei Então essas bases estão todas dentro do DB Browser Ok? Eu venho aqui Venho nesse botão aqui Modificar tabela Vou salvar o banco de dados E aqui eu quero mudar o nome da minha tabela Enem 2019 Ok? Mudei E aí o que acontece? Tá verde Agora ela está funcionando Agora se eu fizer Se eu rodar Eu não vou rodar porque ela é muito grande Vai demorar muito Mas eu vou rodar para vocês Embaixo vocês vão ver Mas ela Ó Vamos ver lá embaixo Eu tenho aqui Enem 2019 Já com o filtro Para vocês verem Aqui ó Só quero algumas colunas E só do estado do Acre Dos candidatos do Enem 2019 Aí rodou Tá vendo? Que aí já fica menor Já fica mais rápido de vir o resultado Tá? Estou fazendo isso só para a gente Ir avançando um pouco Ok? Então essas são as cores E aí como vocês vão ver O vermelho aqui São os valores Tá vendo? Quando eu quero valores Que estão em texto Eu boto eles entre aspas E quando eu quero valores Que estão em números Eu não preciso das aspas Se eu botar valores em números Que são texto Com o tipo texto Eu posso botar entre aspas Mas se é uma É uma Eu vou mostrar aqui para vocês Se é um código É um número inteiro Por exemplo É o integer Então Eu não posso botar aspas Ele não vai enxergar Ok? Vou até mostrar para vocês Um código aqui Que eu escrevi Justamente para dar errado Que é Quando eu fiz um texto Vamos achar Por aqui Aqui ó Se é texto Sempre tem que ir Entre aspas Senão Ele não vai pensar Tá vendo? Vamos selecionar aqui O que eu estou selecionando? Eu quero selecionar Essas variáveis Eu quero filtrar Pelos candidatos Que nasceram no Acre E pelos candidatos Que são mulheres E que tem Em idade Entre 18 e 24 Então vamos rodar Deu erro Porque ele não achou Essa coluna A C aqui Porque ele está achando Que é uma variável Porque eu escrevi um texto Sem botar entre aspas Se eu botar entre aspas Ele vai ficar como? Assim Tá vendo? Se eu escrevi tudo certinho Ele vai me mostrar As cores Todas corretas E aí eu posso rodar E pronto Ele já me deu Meu resultado Mostrando que existem 1628 Candidatas Mulheres Do Acre Com idade Entre 18 e 24 anos Que estavam Na base do Enem No nosso caso Só considerando As candidatas Que fizeram As duas provas E que são Concluentes Do Ensino Médio Em 2019 Ok? A gente está vendo Aqui já O where E vou mostrar Para vocês Então As explicações Sobre o que Significa o where Assim como o select E o from O where Tem uma função Específica Que é Filtrar As linhas Que você quer O select Ele filtra Pelas colunas Que você quer O where Ele já vai Achar Naquelas linhas Eu quero Só o que tem Valores específicos Então Vamos ver aqui Justamente Selecionar As colunas De estado Idade E sexo Aqui Select Colunas Mas eu quero Apenas Quem são Candidatos e candidatas Do estado Do Acre E o from Está me indicando Que qual é a minha Tabela Enem 2019 Então vamos lá Rodando Já me deu Resultado Eu tenho 5.915 Linhas Entenderam? Esses são os candidatos Do Acre E aí eu só tenho Essas colunas Porque eu só puxei Essas Eu poderia puxar Todas as colunas Para fazer isso Asterisco Ok? Vocês podem Acompanhar Essa aula Pelas linhas Que eu estou mostrando Aqui no vídeo Tá? Porque Os códigos Cada linha Está numerada Então você pode Ir subindo e descendo Conforme Eu vou passando Ok? Bom Esses são os comandos Select From Where Do SQL Que são bem básicos Mas como vocês podem ver Eles já ajudam A fazer alguns filtros E dar alguns insights Sobre a base do Enem Por exemplo E a base do IDEB Que a gente viu agora Mas eles servem Para todas as outras Bases de dados Que vocês tiverem Até a próxima aula E aí E aí E aí E aí